Eu te mando Não me cobre um grande amor agora Deixa eu me aproximar dos seus abraços Venho vindo de um amor mal resolvido E o meu coração sofrido Tá sofrendo umas pedaços Gosto muito de você Se não fosse assim não estaria aqui Eu te peço não insista Mas não quero que desista Vai chegar a hora eu vou me decidir Eu quero te amar Eu vou me entregar Vai chegar a hora Eu sinto que vou Te dar muito amor Mas não é agora Eu quero te amar Eu sinto no ar Que o amor acontece Espera com calma Que eu busco uma alma Com o amor que merece Gosto muito de você Você sabe Vai ter um novo Se não fosse assim não estaria aqui Eu te peço não insista Mas não quero que desista Vai chegar a hora eu vou me decidir Eu quero te amar Eu vou me entregar Eu vou me entregar Mas chegar a hora Eu sinto que eu vou me entregar Muito amor Muito amor Mas não é agora Eu quero te amar Eu sinto no ar Que o amor acontece Espera com calma Eu sinto no ar